Ok, David? Ok. Olá, então, a todos que estamos acompanhando no nosso podcast, nossa primeira aula sobre o livro Nosso Lar. Hoje, numa noite muito especial, de muita alegria para nós, nós temos aqui alguns companheiros que estão abrientando por demais essa primeira atividade de reflexão, principalmente, de mudança que nós esperamos na vida de cada um. Vou pedir para cada um falar o nome que está aqui conosco. Você me dá ponta? Maria Cristina Batchelor, de Westboro, Massachusetts. Sérgio Dizem, do Rio de Janeiro. Thais Wegener, de Asheville, Carolina do Norte. E eu sou o Patrick, aqui do Abraham Lincoln, Espiritista Society, de North Carolina, Charlotte. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, iniciarmos a nossa aula introdutória sobre o livro Nosso Lar, nós queremos lembrar que, se você está nos assistindo agora, ao vivo, você pode mandar um e-mail para nós no final do link que nós temos, tanto no Facebook quanto no YouTube. É inglesespiritismicharlotte.com. Se você não sabe como escrever, no final do link, tanto no Facebook quanto no YouTube, você vai encontrar. Se por acaso você está recebendo esse áudio, está escutando pela primeira vez, não ao vivo, você pode entrar, tanto na nossa página, novamente, no nosso blog, e ali recapitular as aulas seguintes, o que nós estamos fazendo, e também pode nos fazer perguntas, mesmo após que nós vamos conversando. O nosso propósito principal é nós refletirmos, buscarmos, entendermos, principalmente aquelas pessoas que não têm como ir presencialmente à casa espírita. Nós lembramos, reforçamos mais uma vez, que as nossas atividades online não vai suprimir que você deixe de ir à casa espírita. Pelo contrário, mas que você vá, se interesse, e que busque a casa espírita próxima aonde você mora. Bom, nós vamos iniciar, então, nossa conversa, aqui sobre o livro Nosso Lar. Vou perguntar a Maria Cristina. Maria Cristina, quando foi a primeira vez que você recebeu em mãos o livro Nosso Lar? Você se lembra? Ah, eu acho que foi há muitos anos atrás, lá em Barbacena, não, o meu avô, há muitos anos atrás, ele era espírita, e se eu não me engano, ele tinha esse livro, e eu tive contato com ele. Mas a primeira vez que nós estudamos, também não me lembro, claro, não lembro, mas foi alguns anos também, porque a gente já estudou várias vezes esse livro, que, na verdade, é um livro para estudo, porque é tão complexo, tão rico em conteúdo, que a gente primeiro lê, depois a gente estuda, e ainda tem material para reestudar. Sérgio, qual a importância do livro Nosso Lar para quem está iniciando o estudo da doutrina espírita, ou mesmo para quem já está avançado, e já leu, às vezes, algumas vezes, o livro? Qual a importância dele, inclusive, no contexto da obra, do legado do Chico Xavier para nós? Olha, ele tem uma importância, pode-se dizer, única, dentre todos os livros, assim, que a gente conhece. Quer dizer, as pessoas perguntam, muitas vezes, quando estão começando a querer conhecer o Espiritismo, qual é o melhor livro para essa finalidade. Tem pessoas que, por temperamento, pelo jeito de ser, as obras básicas, especialmente o livro dos Espíritos, é um livro importante de ser recomendado. Mas muitas outras pessoas preferem, por exemplo, um livro mais romanceado, e que aborde as questões espirituais de uma outra forma. A gente sabe da importância da base da codificação kardeciana. Mas também a gente sabe que o Espiritismo ganhou muito com o trabalho geral em torno da mediunidade de Chico Xavier e aquela série dos livros que revelam a realidade do mundo espiritual, dentro ou a partir da base kardeciana, eles têm início exatamente com o nosso lar. Então, em geral, a gente não vai sugerir, por exemplo, nos domínios da mediunidade, ou e a vida continua, a gente sugerir o nosso lar. Porque ali ele começa a história de André, e é importante se começar daqueles fatos sobre a história dele, e nós vamos vendo o mundo espiritual se descortinando a partir da leitura da obra. É uma obra com várias finalidades, vocês todos disseram, mas uma delas é ser recomendada para muitas pessoas que querem começar a ter notícias mais concretas sobre a doutrina espírita. O aspecto do livro, este, nosso lar, vocês viram, por exemplo, agora, o filme que foi feito a respeito do livro, uma notícia. A Federação Espírita Brasileira publicou aproximadamente, e comercializou, 4 milhões de exemplares. Mas ao longo de várias décadas, desde a primeira edição, o filme, ele na verdade teve aproximadamente os mesmos 4 milhões de espectadores num intervalo muito mais curto. Então, muita gente, usando agora livro e filme como um conjunto só, um conjunto de dois aspectos, tem servido imensamente para que as pessoas conheçam aspectos mais simples, é verdade, básicos, mas muito relevantes a respeito da doutrina espírita. Vou fazer a mesma pergunta também, que eu fiz o Mery Cristina. E quando foi a primeira vez que você teve o livro em mãos? Olha, foi um pouquinho diferente aqui da minha colega, porque como eu nasci nessa vida como um filho de pais espíritas, livro espírita lá em casa era o que não faltava. Meu pai, minha mãe também, mas especialmente meu pai, tinha uma biblioteca muito ampla de livros espíritas, por exemplo, que eu nunca vi depois que eu saí de casa para casar. Então, livros comuns e livros raros. Então, até por sugestão dele, quando eu me interessei, além de escutar tudo o que eu escutava desde criança dentro de casa sobre as questões espíritas, eu tive a chance de, então, ter à minha disposição o livro que eu quisesse, a hora que eu quisesse, para fazer a leitura que coubesse na ocasião. Então, eu preferi a leitura de Kardec. E aí, depois é que, já como estudante de medicina, que eu comecei a ler os livros de André Luiz, e se não me falha a memória, isso não aconteceu ontem, já tem algum tempo, eu devo ter começado, até por sugestão deles, com o livro Nosso Lar. E sempre eu gostei muito, me surpreendeu muito aquilo tudo, mesmo eu tendo a base das conversas de dentro de casa, e a base também de ter lido alguma coisa de Kardec. Eu estou me sentindo um pouco, peixe fora d'água, porque nós temos três pessoas da área da saúde, brincado de alguma forma, e eu da área da educação. Mas eu vou, Thaís, começar com você, vou perguntar também, quando você tem a primeira vez o livro em mãos, para relacionar com essa questão da saúde aqui? A minha história foi um pouco diferente, eu não vim de família espírita, vim de uma família bem católica, da avó, fazia a gente ir na missa todo domingo, e rezar o rosário e tudo mais. E com, acho que com nove anos de idade, eu fazia muita pergunta na escola dominical, e pedindo para que eu afastasse do grupo. E minha mãe falou, olha, eu fiz de tudo, você tem a liberdade religiosa de escolher. E eu tinha uma amiguinha muito, que brincava comigo, e eu adorava ver como que a família, a dinâmica da família dela era, né? E eu ia falar, onde que você vai? Qual igreja que você vai? Eu queria ir. E ela falou, eu sou espírita, você quer ir comigo um dia? Eu falei, vamos, eu tinha oito, nove anos. Então, foi aí que a mãe dela passou um livro para minha mãe, do nosso lar, que minha mãe queria saber, e eu achei esse livro um dia na mesa lá, porque até então eu estava indo na escola dominical, eu estava fazendo a educação infantil, né? E eu peguei com nove anos, de nove para dez, mais ou menos, eu acho que foi, na verdade. E eu comecei a ler o livro, e parei na parte que ele vai, que ele desencarna, que vai para o umbral, porque eu achei muito assustador naquela época. Então, a minha história com o nosso lar foram duas partes, essa primeira parte, depois, mais velha, com 14 anos, eu consegui compreender melhor o livro, e foi assim que abriu, foi uma porta, né, que se abre. E você quer saber mais, você fica mais curiosa, o que vem depois, e assim foi as obras do André Luiz, na minha vida. Foi uma atrás da outra. Muito bacana. E agora eu até vou conectar vocês três aqui, porque eu estava falando da área da saúde, e me senti um peixe fora d'água. Antes de iniciar, que a gente estava falando sobre o Haroldo, e ele comenta, num momento, o Haroldo Dutra, que tem um trabalho muito bacana, também com o Portal Ser, ele coloca o André Luiz, no livro Nosso Lar, como um médico, dizendo que não conseguiu se curar durante a encarnação. que deve ser um processo de cura no mundo espiritual. Ele vai relatando um processo de cura. Só que muitas vezes nós aqui não sabemos que estamos doentes. Então, que processo de cura será que é esse? Bem, isso me faz lembrar o comecinho da vida de André Luiz dentro do Nosso Lar, quando ele começa a despertar, ainda com pouco conhecimento, e antes dele conhecer mais a respeito da medicina espiritual, ele se oferece ao trabalho. E Claríncio chega pra ele, na verdade, ele nem tem coragem de, depois que ele ouve o depoimento daquela senhora, ele não tem coragem de exterminar a vontade dele de ajudar como médico. Mas aí ele se oferece, eu quero ajudar, de qualquer maneira, tal, colocam em palavras melhores. Mas Claríncio, obviamente, sabe das reais intenções e diz pra ele que ainda ele não tem conhecimento. E com certeza, eu do lado do Sérgio, falar desse assunto, então eu vou só introduzir, aí ele termina, porque com relação à medicina da alma, que é um dos seus assuntos de especialidade, porque André Luiz, ele era ainda, apesar de ser médico, ele era um médico do corpo. Ele via a vida como a vida apenas material. Ele não tinha, infelizmente, ele sente falta disso, que ele não teve nenhuma introdução à espiritualidade enquanto enganado. E ele nunca decidiu procurar maiores informações. Então ele sabia tratar o corpo físico. e a partir daquele momento quando ele começa a observar o trabalho, observar o trabalho dos espíritos recém-desencarnados ou não, às vezes muitos, por anos, nas câmaras de retificação, que é o momento em que ele começa a aprender de uma maneira bem diferente da que ele gostaria, mas que logo é um aprendizado maravilhoso dele. e aí, para mim, o momento que é o melhor momento do livro, que é o momento que ele começa, não necessariamente a aprender a medicina da alma, mas se tratar, tratar a própria alma dele mesmo, ele mesmo, é o momento em que uma paciente passa mal e vomita pelo chão e ninguém precisa pedir para ele. Ele instintivamente começa a limpar. Então, naquele momento, para mim, o livro é maravilhoso, mas aquele momento é o momento em que ele entende que para ele tratar a alma dele, ele tem que seguir os passos do mestre, que é o trabalho pelo próximo. Sérgio, como que é? Como que se dá isso de ser um doente e não se realizar que estamos doentes? Estamos doentes aqui na vida. André Luiz, a gente não vai estar adiantando nada do livro, mas ele não era um assassino. Ele não era uma pessoa para os olhos da sociedade, não era um criminoso. Não é, mas chega num mundo espiritual numa situação deplorável. Não é, Sérgio? Quais são os sinais dessa doença espiritual? Talvez quem está nos ouvindo e nós, nós mesmos, não sabemos que estamos doentes. Essa é uma questão delicada, porque por nós fazermos parte de um mundo atrasado, ele é um mundo hospital. Então, a princípio, todas as pessoas, todos os espíritos que temos reencarnado aqui, são os espíritos enfermos. Independente das nossas profissões, todos temos essas questões morais a serem resolvidas, vencidas, superadas e exigindo de nós uma imensa dedicação pessoal em termos de uma transformação para melhor. Só que quando a gente nasce, a gente vive num mundo em que todos temos coisas parecidas e que a gente só entende que a gente está doente mesmo quando vai para o hospital, quando tem sintomas físicos, não é? Senão, não é tido como doente, porque as coisas ficam ocultas na nossa própria realidade. Então, eu olho para você e, para mim, você não está doente, você está trabalhando, você tem uma aparência saudável, não é? Isso é assim para a grande maioria das pessoas, fora aqueles que já estão doentes fisicamente ou mentalmente, de uma maneira aberta, já clara e atrás de um diagnóstico ou de uma terapêutica qualquer. Então, o problema é que nós todos temos essas questões que significam problemas morais de tal natureza que, para a espiritualidade, isso é um desequilíbrio, isso é uma deficiência, isso é uma imperfeição espiritual e isso tem toda uma relação com as doenças que começam na alma, começam por essas coisas, por essas coisas que nós ainda não desenvolvemos, que são as virtudes e a falta delas faz com que nós levemos a vida, as vidas anteriores e essa, de uma maneira um tanto inconsciente das verdadeiras questões. E aí, aquilo que nós erramos no passado numa certa altura vem à tona no nosso corpo ou na nossa saúde mental deixando, portanto, de sermos saudáveis, apresentando uma clínica qualquer e, na verdade, isso tem a ver com erros que a gente nem se deu conta, porque muitas vezes, quando a gente vive a vida, a gente se compara com as outras pessoas e a gente acha que nós somos do mesmo jeito das outras pessoas, então não tem porque nós nos vermos como enfermos. André Luiz nunca imaginou que alguns erros da sua juventude numa área ou noutra do relacionamento humano, das atitudes humanas, aquilo pudesse acarretar uma doença mais grave. Quem é que um dia ia imaginar, quem é que imaginaria hoje sífilis e câncer de intestino? Como é que... Então sífilis é sífilis, câncer de intestino é câncer de intestino. São doenças completamente diferentes. Uma é sexualmente transmissível, perfeitamente curável, mas curável do ponto de vista bacteriológico, entende? Mas as questões morais envolvidas na sexualidade é outro aspecto e a própria medicina de hoje que avançou tanto a partir das questões da AIDS, nesse tipo de doença, na verdade curou, resolveu, os testes agora são normais, não importa mais nada. Nenhum médico vai querer se importar e nenhum paciente também porque adoeceu dessa ou daquela doença de origem da relação sexual, relacionar isso com outras coisas. Tomou um antibiótico, resolveu, vai para frente. E muitas vezes se vai para frente vem outros problemas e a gente vai adquirindo coisas que só depois no mundo espiritual virão à tona ou então virão agora na forma de uma doença que aparentemente não tem nexo causal com a outra questão. e a gente só vai descobrir depois. Entende? Então, essa coisa que a obra revela revela especificamente sífilis e câncer de intestino. Mas isso deve ser aberto a um número imenso de outras doenças. A relação, por exemplo, com a raiva, com o ódio, a irritação, a impaciência, o egoísmo, a inveja, o ciúme. Sabe lá, quando isso tem uma importância maior na nossa vida e a gente age colocando isso para fora, externando isso ou não, isso na verdade são pensamentos e sentimentos que estão deteriorando a nossa condição pessoal. Além de projetarmos para fora e contaminarmos a nossa psicosfera mais próxima e dirigirmos pensamentos e sentimentos equivocados na direção de outras pessoas, podendo causar prejuízo a elas de algum modo, fluídicamente falando, magneticamente falando, nós somos os primeiros a nos prejudicarmos. Então, é uma revelação nova. isso faz parte da ideia de uma doutrina revelatória. Então, quando a gente lê, a gente tem coisas muito interessantes. As pessoas às vezes leem, mas não se dão conta do valor do que está ali e não mudam, não mudamos. E outras questões que o livro revela, a importância de uma colônia, como é que se pode viver relativamente em paz e com felicidade, em comparação com os dramas que as pessoas, nós vivemos às vezes aqui na Terra, o livro nos faz sonhar com a vida após a morte. Não é? E queremos ir para ali. Ninguém lê aquele livro sonhando nem com nada mais alto do que aquilo. Aquilo ali está de bom tamanho. Quantas vezes eu ouvi as pessoas querendo, olha, eu quero um puxadinho. Se for em nosso lar, o puxadinho já resolve e seremos então bem felizes ali. Lembrando que o nosso lar ainda fica em uma das camadas do umbral. É umbral superior, mas é umbral. Umbral. Uma coisa que me chama muita atenção no livro Nosso Lar é que em vários momentos durante a narrativa do André Luiz, ele chama a atenção com relação a se perder tempo e o tempo é um dom precioso que nós temos estar encarnados como uma moeda de valor, um grande tesouro, não é, Thais? Que às vezes não aproveita muito bem aqui na Terra. É verdade. Uma outra coisa engraçada que uma vez até escutei, uma pessoa falando, olha, o principal encerramento que eu tive do André Luiz no nosso lar é que, bem, você me espita agora que eu li, se eu for para o umbral, me basta orar que eu sei que vai vir um clarezo, vai vir alguém, mas tinha algo diferente naquela oração que o André Luiz fez. E ele diz que aquela oração vinha de dentro de dentro dele. Quantas horas durou aquela oração? Passou orando. A voz era Deus dentro de nós, era a consciência, era o espírito, era a sinceridade. Então, não vai bastar, né, Maria Pistina? Fazer só... Aquele momento ali era o momento em que ele já havia cumprido aquele momento do... daquela primeira fase, né, nosso lar é no umbral, mas é uma região circunscrita de luz dentro ali, é um posto de serviço ali. No momento em que ele está nas primeiras camadas do umbral, ele está se liberando daquelas, daquela bagagem, né, do corpo mental ali, daquela... do corpo carnal, né, daquela bagagem tão pesada que ele traz, né, de todas as... como nós falamos, de todas as... a doença mental, a... os pensamentos negativos, né, a... a crença na vida física apenas. Então, o momento que ele faz aquela prece é o momento que ele deixou tudo aquilo de mais denso para trás e ele faz aquela prece e se dá conta que Clarence já está ali. Clarence já está ali, já tem visitado ele há muito tempo. Então, eu acho que a nossa... ao invés de pensar eu vou desencarnar e eu vou fazer uma prece, o ideal seria que a gente desencarnasse e quando a gente dá esse curso, a gente fala como é possível você realmente passar direto. É só você ter... não é esperado que você seja um anjo, não é esperado que você seja um espírito puro, mas você tem que viver uma vida reta, uma vida responsável, você tem uma alimentação balanceada, não é isso? Até porque nós estamos no planeta Terra, provas e expiações. não é tão esperado de nós, mas que a gente não faça aqueles erros básicos que André Luiz fazia. E que quando André Luiz é ensinado e aprende, por mais que a gente ainda não faça, parece lógico. Então a gente tem que pegar a doutrina espírita e aplicar no dia a dia, preparando para que naquele momento a gente passe, que vá direto para o hospital, como aconteceu com o irmão Jacó. Para mim, quando ele desencara já sendo atendido, para mim, seria, para mim isso já está bom. Eu não gostaria de passar pelo umbral, pelo tudo que nós aprendemos já. Acho que a gente tem o compromisso de aplicar isso daí, como você falou, não perder tempo, utilizar essa encarnação, imagina, seria para nós, para o espírita que trabalha bastante, uma vergonha. Porque a gente tem condições de colocar mudanças ativas nas nossas vidas, de colocar, como você colocou nos seus slides que eu achei genial, estar reencarnado sem estar. Começar, apesar de estarmos reencarnados, temos uma vida mais espiritualizada, para que a gente mereça já pular essa etapa. Porque nós temos conhecimento para isso, o espiritismo é bem claro, nos dá tantas informações que a gente pode utilizar para a gente ter um futuro melhor, o preparo para o desencarno. Por isso eu acho importante também a evangelização infantil, aproveitar esse tempo desde pequenos. Quanto antes? Eu digo por mim que como eu conheci aos oito anos, salvou minha mãe de muita preocupação na minha adolescência, porque eu era um pouco mais consciente do que meu próprio irmão que não quis ir. Hoje ela fala, hoje eu consigo ver a diferença, hoje todo mundo na minha casa é espírita. Então, a parte de mim que começou com oito, nove anos e tive uma adolescência tranquila, tive, claro que fui um adolescente normal, mas eu tinha mais consciência das consequências e hoje eu vejo que eu, graças a Deus, encontrei o espiritismo na hora certa. O meu tempo foi bem... Interessante que esse lance que a Maria Cristina ressaltou da prece, se a gente pensar bem, ali também a gente teve a chance de aprender o valor da oração aliada a tal sinceridade e não apenas aquilo que seria até algo rotineiro de você estar orando ainda com aquela aquela herança da repetição de frases e palavras e que uma vez as pessoas fazendo, nós fazendo, aquilo como que serviria para dar para nós a ideia de que estamos orando e no fundo nós não estamos. Nós não estamos fazendo um contato, uma sintonia com os planos mais altos se nós estamos apenas fazendo a prece dos lábios e não a do coração. Quando Jesus propôs quando quiseres orar procura os teus aposentos ele não se referia a sair apenas da rua da comunidade mas o aposento da alma do coração não o altar do coração. Então nós ainda não aprendemos a valorizar me parece essa introspecção essa conversa pessoal intransferível valorizarmos isso, abrirmos espaço para isso no dia a dia. A gente já faz umas coisinhas bem apropriadas e tudo entendendo que é válido também mas essa conversa que ele parece que teve em nosso lar que a mãe dele depois vem a ter com ele também é um ensinamento importante para que a gente saiba valorizar o que funciona e não é só pelo que desperta desencadeia ou funciona não é a vinda de clarença ou a presença da mãe o mais importante o resgate claro que isso tem um valor imenso para quem vivia e tantos vivem em condições precárias no mundo espiritual mas é a essência da prece é o conforto que ali a gente pode ter como ensinamento de ter realmente se colocado se desnudado em conversação em diálogo silencioso com Jesus com Deus com os Espíritos superiores nada mas se não houver um mínimo de humildade de sinceridade de propósitos de entrega sabe de busca por algo que a gente não tem aqui embaixo mas com toda a sinceridade nós não alcançamos esse objetivo é um aprendizado a oração é uma das questões que nós temos que sempre aperfeiçoar e a André Luiz ali nos ajuda muito trazendo daquela forma essa descoberta dessa luz ela necessariamente não precisa passar pela dor correto a doutrina espírita ela é fantástica para nós nesse sentido você pode falar mas André Luiz não teve contato com o espiritismo mas ele teve a oportunidade como ele coloca de frequentar missas de ter contato com o conteúdo espiritual do Cristo mas não basta estar presente como também não basta estar presente dentro da casa espírita não é ali então a dor também dentro desse aspecto serviu para despertar não foi lá no umbral o que até terrorizou a Thaís como ela colocou no começo e nós nos assustamos não é eu também não quero ir nós temos medo do umbral por quê? pela questão do sofrimento de encararmos a nós mesmos o André Luiz no umbral ele acaba encarando a realidade para o que ele plantou durante a encarnação dele agora esse contato da oração inclusive e o livro Nosso Lar ele é maravilhoso porque para quem às vezes está escutando ou está nos vendo fala assim nossa mas eu assisti o filme será que tem mais coisa que tem o que você acha Maria Cristina será que o filme o Brasil todo? de forma alguma eu acho que o filme ele foi muito importante aliás a gente cita o filme aqui até para dar para as pessoas que não vivem no Brasil os americanos principalmente para eles saberem como o Espiritismo é divulgado né no Brasil mas com certeza ele também tem muitos efeitos especiais e tal para que seja uma coisa assim atrativa atrativa obrigada pelo termo mas o livro eu já tive a oportunidade de estudar depois estudar novamente para dar o curso algumas vezes agora acabei de dar esse curso em inglês e toda vez toda vez a gente estuda o livro quatro capítulos em cada duas horas e é inesgotável o assunto é inesgotável muitas vezes uma frase do livro como o Sérgio falou anteriormente uma frase do livro se você olhar e você for quebrar em pedacinhos você vai aprender muito então não é não é por acaso que foi um livro que a gente estuda tanto porque ele André Luiz ele foi escolhido a dedo para ser essa pessoa que ia nos trazer ser o repórter do plano espiritual né e para mim é muito claro porque que ele foi escolhido porque ele aprende e coloca em prática logo em seguida ele não perde tempo o aprendizado dele ele é assim é como se fosse uma linha reta agora com certeza o livro o filme ele traz aquele visual que é interessante então é como se a gente nossa dá uma emoção da gente ver aquilo que a gente acredita tanto que a gente muitas vezes sente e a gente vê no filme então é excelente uma excelente ferramenta mas para quem assistiu o livro e acha que não precisa ler assistiu o filme não precisa ler o livro não leia o livro porque aliás existem estudiosos do livro existem pessoas que estudam muito e que fazem palestras então procure ler o livro e aprofundar em cada capítulo uma repercussão prática que cada informação que ele traz desde alimentação até a questão do pensamento que é central no livro o pensamento que é a ação que muitas vezes a gente não considera como uma ação mas que já traz consequências só isso daí já mudaria a nossa vida já teria o potencial de mudar a nossa vida completamente e ninguém poderia por mais que a gente passe aqui horas contando a história do livro não é a mesma coisa do que ler é uma riqueza de detalhes muito grande que nenhum filme eu acho que conseguiria cobrir para deixar com gostinho de ler o livro um pouco mais por exemplo tem histórias e casos relacionados ao aborto a constituição familiar dentro desse livro que não foi colocado não foi colocado lá no filme a questão do divórcio então tem muita coisa nessa por que você acredita quando a gente lê e relê o livro todo mundo que eu escuto tem assim olha nossa parece que na primeira vez que eu li eu não tinha prestado atenção nisso o nosso livro ele tem essa característica de nós lermos e pegarmos coisas novas não é Sérgio por que você acredita que isso na verdade se dá tanto com livros espíritas mas também com livros não espíritas porque numa primeira leitura a gente não tem condições de depreender todos os detalhes de cada página de cada capítulo isso é assim mesmo agora o que é interessante é que no caso de muitos livros espíritas talvez pela nossa falta de conhecimento de tantas coisas relevantes que os livros trazem a gente não consegue absorver tudo de uma vez e se a gente fizer uma segunda leitura eventualmente uma outra em cada uma delas isso é muito comum no livro dos espíritos também nós vamos aproveitar mais então existem realmente livros que ou nós fazemos uma leitura muito pausada não é vagarosa para reter o máximo de informações mas como ele é romanceado a nossa tendência é fazermos uma leitura em geral mais comum ou mais rápida agora é um livro para estudo como vocês disseram e cada vez que a gente prepara não é nem só leitura mas prepara para ministrar curso em português ou em inglês como a Maria falou até quem está preparando o estudo também aprende e vê coisas novas mas isso é uma característica eu acho que ampla da literatura e na literatura espírita em especial que é bom para todo mundo só temos que ter humildade aí também e não acharmos que se já fizemos uma primeira leitura de um conjunto de livros que aquilo já tenha sido suficiente o problema é que a doutrina espírita hoje em dia é tão vasta que você fica na dúvida se você vai ter chance de reler por isso é importante já ler muito bem quem sabe se o dia vai voltar mas o nosso leque de não perder tempo exatamente para poder ter um leque maior de possibilidades hoje tem tantos livros mesmo que a gente só se baseie por exemplo nos livros que vieram pela psicografia de Chico só imaginando um número de 400 mais do que isso você imagina nós não vamos conseguir abarcar isso na encarnação um grande trabalho olha só Thaís como você encara como você analisa por exemplo o André Luiz que inicia o livro e depois de todos aqueles relatos o André Luiz que conclui aquele livro despertando ainda um processo despertamento e iluminação é uma grande jornada a gente quer viver como a gente colocou também aqui no momento nessa escola nessa cidade que é o nosso lar será que é possível a gente já começar a se preparar para ir para esse processo de despertamento que ele passou ao nosso lar aqui aqui na Terra? com certeza por isso que o Espiritismo está aqui para dar toda a base que a gente precisa o André Luiz começou ele acordou para o mundo espiritual depois do desencarno dele infelizmente ele não teve a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje com toda a base do Espiritismo toda a obra do Kardec eu acredito que está tudo na nossa mão é só a gente pegar firme estudar fazer a parte da gente que com certeza a gente tem todas as chances de fazer esse processo ser um pouco mais rápido consegui né bom gente nós estamos com o tempo caminhando mas queria pedir para cada um de nós aqui primeiro dizer para quem está nos ouvindo ou nos assistindo deixar uma mensagem de incentivo né para iniciar essa leitura esse estudo com bastante atenção deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo eu não sei como incentivo e o porquê de nós pegarmos com afim com essa leitura bem muitas vezes a gente reclama que a gente não está bem está triste temos problemas mas muitas vezes nós somos responsáveis pelos nossos problemas pelas nossas atitudes pela maneira com que a gente ocupa os nossos tempos pelos programas que a gente assiste na TV pelas coisas que nos chamam a atenção então a minha sugestão seria que nós utilizemos o nosso tempo com boas leituras que nós comecemos a utilizar um pouquinho do nosso tempo um pouquinho menos de TV um pouquinho mais da leitura saudável que vai ser uma boa companhia para que a gente lute contra a doença física que é uma consequência da doença espiritual e que a gente comece a ir se preparando para encontrar lugares provavelmente talvez ele vá para nosso lar porque é próximo do Rio de Janeiro mas acho que foi por causa disso provavelmente para nós vai ser uma outra colônia que a gente se prepare para ir para a colônia correspondente a gente nossa mensagem para o povo Sérgio olha eu acho que vocês já falaram o mais importante a lembrança da Maria também super oportuna nós vivemos uma época todo mundo testemunha disso todo mundo participa disso que é uma época de muitas possibilidades que nos são oferecidas que nos entretém e uma boa parte delas tem sido como que uma perda de tempo mesmo e algo que funciona como desvios como atalhos quanta gente lembrando que a Maria trouxe fica horas e horas fazendo downloads de filmes de certas questões de leitura também e que acrescentam muito pouco para as pessoas a gente lembra que há uma um conhecimento que é vasto mas que é na horizontalidade então nós podemos ter cultura ciência conhecimento até experiências de vida incluindo tudo que tem a nossa disposição para nós fazermos contato conhecermos e assim por diante mas nós temos que buscar como ela acabou de dizer aquilo que seja relevante e que signifique as questões da verticalidade isso aqui tem toda a extensão do universo mas o que nós precisamos e aí lembro você também quando você ressaltou a questão do tempo nós temos que direcionar as nossas escolhas até daquilo que a gente vai fazendo contato e vai buscando no dia a dia pelos telefones inteligentes smartphones pela televisão pela internet quanta perda de tempo novela de tal maneira que a gente vai acumulando coisas e se distanciando quando a única coisa que interessa é a verticalidade a gente pode até fazer uma comparação trazendo o nosso lar os livros espíritas mais importantes verdadeiras pérolas doutrinárias a questão do encontro de Jesus na casa de Maria e Marta nós temos sido Martas buscando as questões do dia a dia as questões de dentro de casa as questões da sociedade o divertimento as férias os fins de semana as vivências todas que são possíveis em grande escala hoje em dia mas nós temos que buscar a dedicação e o tempo fundamental para isso para as questões da elevação espiritual que signifiquem verticalidade a ascensão a excese e a escolha do que nós fazemos do nosso tempo tem muito a ver com isso então há toda uma ideia para nós refletirmos porque as ilusões do mundo nos seduzem com facilidade a gente vê no dia a dia no noticiário quantos e quantos que são crianças hoje são adolescentes hoje são adultos jovens muitas vezes cursando a universidade e se reunindo nas noites de sexta-feira de sábado de domingo em meio a uma série de experiências humanas que são permitidas mas que com certeza como aconteceu com o André e ele traz o exemplo dele levaram a todo um período de estagnação e sofrimento é como se nós tivéssemos que acordar vocês lembram o próprio André Luiz traz numa outra ocasião numa outra obra a ideia do se eu soubesse e ela lembrou isso agora o espiritismo veio para que nós soubéssemos durante a encarnação e não mais apenas termos o conhecimento essencial após os contrastes das percepções do além túmulo então tudo isso é estímulo como ela também disse para que a gente acelere os passos e a gente não perca tempo e a gente lembra perda de tempo nos tempos de transição tem muito mais importância do que a perda de tempo que nós já perdemos e que se prendia a uma outra época tanto porque o nível de consciência hoje é muito maior como porque é tempo de transição e sabe lá o que nos espera no futuro se nós desperdiçarmos o tempo como nós fazíamos antes Perfeito está aí sua mensagem eles já falaram o tempo está tão curto eu só vou acreditar uma coisa eu acho que estudar é muito importante viver estudar é muito importante na vida de cada pessoa é assim que a gente evolui é assim que a gente aprende é assim que a gente vive em comunidade e eu só tenho acrescentar o que o Romano disse para o Chico disciplina disciplina e disciplina é o único jeito da gente balancear tudo isso que vocês falaram o tempo de estudo tempo de viver tempo com a família tempo de tudo outro dia eu assisti um filme com o meu marido que não é um filme muito educativo um filme mais eu me senti culpada depois de ter assistido o filme eu falei poxa que perca de tempo sabe quando você chega nesse ponto de consciência eu até me senti culpada mas ainda bem que eu me senti culpada que agora eu sei que da próxima vez a gente vai ter que olhar um pouco o filme antes de assistir e não perder tanto tempo a mesma coisa com a televisão então outra vez também teve um caso que a gente não nós desligamos a televisão fizemos o teste não vamos assistir a televisão hoje resolvemos tudo na casa arrumando lemos estudamos fizemos a nossa oração continuando tudo nossa como um dia rendeu a encarnação dobra pois é de meia hora nossa eu acho que nós não vamos mais ligar a televisão depois das seis horas ótimo então é assim que nós estamos fazendo e a outra questão também não é só isso a leitura a leitura que a gente pode fazer quando tem mais tempo mas a ideia de convivência justamente conversa diálogo que a gente acaba deixando de fazer porque ficam todos olhando para aquela tela mudando os canais hoje em dia tem dezenas de canais e opções diferentes é verdade e a gente vai encurtando o tempo essencial da própria vida por isso eu disse disciplina disciplina para conseguir para não cair é muito fácil sentar na televisão e tudo mais a conversa está maravilhosa o tempo passou super rápido a gente queria conversar e ficar um pouco mais mas nós vamos deixar todo mundo com esse mel para você que está nos escutando pegue o livro descubra todas essas maravilhas essas histórias eu te garanto que no livro ainda tem mais coisa que nós nós não citamos aqui então nós vamos caminhar juntos durante esse tempo nós vamos finalizar agora com uma música e nós nos encontramos aqui no nosso canal no youtube no facebook ou pelo blog vamos estudar juntos se você tiver a oportunidade de ir na casa espírita perto da sua casa e frequentar o curso em grupo te garanto que vai acrescentar muita coisa e vai ser muito melhor então vamos ficar com a música e que Deus possa abençoar toda essa trajetória que nós faremos juntos e vamos lá e vamos lá e vamos lá